Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a atualização da minha cuia de suculentas. Essa cuia de suculentas eu fiz, que são suculentas pendentes e eu fiz alguns meses atrás. Muitas suculentas que estavam aqui já saíram e eu já coloquei outras também. Então eu vou mostrar para vocês como está agora. Essa daqui é uma suculenta muito linda, ela já está começando a ficar pendente, ela também está ficando muito bronzeada. Antes ela era bem verdinha e agora com o sol ela está ficando bem bronzeada. Ela está um pouquinho chiolada, mas eu estou achando ela linda, então como ela é pendente, eu não vou decapitar porque eu quero que ela fique bem grande e bem bonita. Eu não me lembro o nome agora, mas eu vou estar deixando aí para vocês no cantinho da tela para vocês verem qual é. Essa daqui muita gente fala que é lágrima de anjo ou barba de Moisés. Eu coloquei só uma mudinha aqui, como vocês estão vendo, já estão tomando conta desse espaço, né? E já está bem grandinho. Aqui também tem esse outro que eu coloquei depois. Aqui, meus amores, eu tenho um colar de princesa que eu não estou conseguindo cuidar direito, não sei o que está acontecendo. E aqui tem mais uma mudinha dessa suculenta aqui, olha só que linda. O substrato está seco, como vocês podem ver, já está na hora de fazer a rega. Também quis deixar já sequinho, já para mostrar para vocês qual é o momento que eu faço a rega das minhas suculentas. Eu sempre rego, principalmente essas pendentes, só quando o substrato seca. Esse meu vaso é só o substrato e uma camada de drenagem no fundo e as suculentas estão se dando super bem. Temos essa Kalanchoe Mar Mineiriana. Olha só como ela está linda. Ela está muito grande, ela está crescendo bastante. Quando eu ganhei, gente, ela era só essa mudinha aqui que está maior. E daí brotou essa mudinha. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Mas essa aqui, já tem essa mudinha aqui. Olha só que linda. E aqui, nesse galhinho, já tem mais duas mudinhas. Tem essa e uma bem pitiquinha aqui. Então, aqui uns dias vai estar muito cheio. Essa suculenta, tem gente que cultiva em vasos normal, elas sobem para cima. Mas a minha quis ficar pendente, então eu coloquei ela aqui. E ela está ficando muito linda. Tem essas raizinhas aqui, ó. Elas também deu muda por folha, mas até hoje eu não consegui. Mas quando eu conseguir, eu volto para mostrar para vocês. Aqui tem um seda, um burrito, gente. Que eu tenho só esse coisinha aqui, né? Eu também não estou com muita sorte de cuidar dele. Eu não sei o porquê. A imagem está um pouco ruim, eu não sei porquê, não quer focar. Agora focou. Olha só como ele está. E ele está assim, né? E aqui também tem uma pequena brotação. E vamos ver o que vai virar. Aqui no meio, a gente tinha plantado uma suculenta. Só que como fica espendurado no alto, eu não consigo ver aqui, gente. Não fica espendurado aqui nessa árvore. Fica espendurado lá na área, lá no alto, né? Então eu não consigo ver essa parte. Então, deixei ficar assim, coloquei só uma pedrinha. Nem sei porquê, mas beleza. Aí aqui tem o meu... Ai, gente, eu estou tão apaixonada com essa suculenta. Eu não vejo a hora dela ficar adaptada no sol, né? Que é o colar de rubi. Está muito, muito bonito. Olha só. Quase que eu perdi. Eu fiquei muito triste. Joguei fora, gente. Quando era só um raminho assim, apodreceu. Aí depois eu fiquei com muita dó. E resolvi colocar aqui novamente. Olha só que lindo que já está. Aí tem essa brotaçãozinha aqui. Aqui tem mais uma. Então está ficando muito lindo. Aqui também tem esse ripsales, né? Que é o suculenta macarrão. Eu sempre me confundo com cacto, mas é uma suculenta macarrão. Ela fica pendente. Está muito bonita. E aqui também tem essa suculenta que eu acho que é o Sedum Brasil. Acho que é. Se não for, eu deixo o nome científico aí para vocês. E ele está muito bonito. Também já está começando a ficar pendente. Olha só que lindo que está. E aqui também, olha, eu vou mostrar para vocês. Tem as mudinhas que deram dele. Aqui tem uma, duas e três. E daí é que um dia esse vaso vai encher e vai ficar muito bonito. Vendo assim, olha, ele está muito lindo. Vou virar aqui para vocês verem. Olha só que lindo que está. Aqui perto, né? Que na verdade aqui só fica o... Deixa eu até tirar esse daqui. Colocar, tirar ele aqui para mostrar para vocês a minha outra pendente, né? Que é essa daqui. A Lola está ali, olha. Que é o cacto cianinha que eu ganhei. Essas duas mudinhas. Põe aqui e ele está muito bonito. Olha só. Tem esses dois brotinhos. E aqui tem mais um. Essa aqui é a minha jiboia, gente. Que ela está muito bonita. Está crescendo bastante. Eu falo que ela é variegata, gente. Mas não é não, né? Eu só fico falando achando que é variegata, mas eu sei que não é. Olha só que linda. Aí essa daqui foram as brotações que deram. E aqui também, olha. Está muito linda. Agora eu vou mostrar para vocês a minha suculenta macarrão, né? Essa minha suculenta macarrão está muito linda e bem pesada, gente. Ela também está com substrato seco e eu já vou fazer a rega. Olha só. Aqui tem uma estapélia. E aqui também tem uma mudinha de colar de pérolas. Que eu também estou com dificuldade de cultivar. E aqui tem uma mudinha de boca de jacaré. E está muito bonito. Essa suculenta eu cultivo na sombra e ela está se desenvolvendo super bem. Essa daqui é a minha pendente que até agora está linda, gente. Muito linda. Não sei se vocês lembram. Eu já gravei um vídeo aqui para o canal que foi dessa suculenta e a barba de Abraão. Que estava aí um vaso normal no alto, né? Mas daí eu troquei e coloquei em uma cuia para ficar pendentes. E olha só quantas brotações. Está muito, muito linda. Olha só. É uma plantinha que cresce muito rápido. Aqui tem algumas mudinhas que eu tinha colocado, mas morreram, né? Está vendo? Tem bastante espaços vazios. Por conta que eu tenho que fazer mais mudinhas para preencher. E aqui tem aqui também. Olha só, gente. A cuia fica... Mas eu quero mostrar para vocês. Olha só o tamanho que está. Está muito, muito grande mesmo. Está muito lindo. Aqui já está dando raizinha, ó. Que bonitinha. Então está muito lindo. Eu queria mostrar aqui para vocês. Essa suculenta aqui também já está seca. Eu vou aproveitar para fazer a rega com o meu reguador. Já mostrei para vocês em um vídeo de comprinha. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste e deixa o seu like. E o seu comentário, gente. Que eu amo responder vocês nos comentários. E deixar um coraçãozinho para vocês. Eu também quero mostrar para vocês aqui bem rapidinho. É o meu barba de Moisés. Deixa eu pendurar ele aqui. Que ele está muito bonito. Olha só que graça, gente. Eu coloquei esse nesse vasinho. Eu fiz essa coisinha aqui. Ele está muito, muito lindo. Então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo.